A Igreja Católica assinalou no domingo a Salonidade do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, festa que pelo segundo ano foi celebrada ao domingo, quando anteriormente o era, nos 60 dias após a Páscoa, em quinta-feira, denominada Corpo de Deus. Recorde-se que este dia santo está apenas suspenso por cinco anos, até ao ano de 2017, segundo os termos do acordo entre o Estado português e a Santa Sé. A Paróquia de São Miguel da Sé assinalou este dia com uma celebração eucarística única, às quatro da tarde, na Conca Catedral, seguida da procissão do Corpo de Deus pelas ruas de Castelo Branco. A procissão saiu da Sé, seguiu pela rua Ruivo Godinho, Rua da Cadeia, Avenida Humberto Delgado, Rua Sidónio Pais, Largo Dom José e regressou à Conca Catedral. A Cadeia de São Miguel da Cadeia A celebração do Corpo de Deus terminou na Sé, com a benção do Santíssimo Sacramento. A Cadeia de São Miguel da Cadeia Obrigado.